A Paraíba tem um imenso potencial para a geração de energias alternativas. Podemos nos transformar num imenso produtor da energia derivada do sol, dos ventos e de biomassa. Para que isso aconteça, eu defendo a criação de uma PPP, uma parceria público-privada, onde o Estado entraria com o conhecimento técnico e um parceiro da iniciativa privada entraria com os recursos. A Paraíba tem população e território relativamente pequenos. Isso nos faz crer que nós vamos nos transformar em exportadores de energia. E eu quero lembrar o que aconteceu com todas as regiões e países do mundo que se transformaram em exportadores de energia. Eles enriqueceram muito rapidamente. Essa é uma aposta que a Paraíba precisa fazer.